Mais cinco hospitais foram certificados pelos Ministérios da Saúde e da Educação como unidades hospitalares de ensino. São eles a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, o Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Hospital Geral de Roraima, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo de Goiânia e o Hospital Pompeia de Caxias do Sul. Para ganharem esse reconhecimento, que vale por dois anos, os hospitais precisam seguir alguns critérios, como, por exemplo, serem hospitais gerais e especializados e vinculados a alguma instituição de ensino superior.